O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? Essa é a ideia de que para proteger o organismo de qualquer forma de vida, eu sempre precisaria de obedecer a ele. Então, nós precisamos de obedecer a ele como existência de existência. Nós precisamos de ensinar a igreja a igreja assim, para que eles cresçam em torrentes, em que eles assadiram. A igreja, a igreja, possui a capacidade de adaptar a qualquer forma de existência e desenvolvimento de existência naturalmente, sem дополнительных funcions de vida. Primeiramente, a ideia de que a gente desenvolveu o Enn e Anderson. Em termos de formularia, ela dizia como a criação de missão, como a совocupação de trânsa. A sede disso é a seguinte, a nova criação de novo, deve ser capaz de desenvolver a propriedade. Em termos de forma, a palavra de verdadeira, devem fazer-se não apenas a surpresa de missão, mas também a criação de missão, então a criação de nova criação de nova criação de novo. Следующее само – это самоуправление. Rucovodir por местos de общina e assumir ключевые решения é o que não é inostrança, mas a postepenação de formação em esta общina líderes de состав de pastos, de carregos e de cifra de местos cristianos. E o último – é o самоobescimento, independente de financiamento de financiamento e compensação, relacionada com a participação de círculo-as-ходos com os membros de círculo-as-ходos e a поддержação de círculo-as-círculo com os recursos de círculo-as-círculo. Então essas o nomeы são предлагados o нам Wenn e Anderson. Podmic этот можно спаривать, mas R ele não é o implante, se nós podemos se sentir corregindo para a plantada selfies, que é para se terendor na cause de campanitas, Mas o que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Quando o regime com o Estado estava se tornando, a igreja se tornou a proposta a ser uma igreja. Isso foi realizado com o objetivo de proteger a grandeza, em particular, a reposta. Claro, podemos contar sobre isso muito e mais tarde, mas não há tempo. Mas, por alguma coisa, o que a igreja, o que as igrejas, as igrejas, a proposta de ser uma igreja, e alguns são mais que elas funcionam em uma cultura, que elas funcionam em uma cultura, mas elas funcionam em um poder de vida, e que elas se engajam, e elas se engajam em uma vida. Então, a questão é que a questão de uma história, a questão de uma cultura que a círculo deve ser uma cultura e capaz de criar uma cultura para criar uma cultura em que ela se transforma, em que ela se transforma. E isso é a beleza. como as religiosas, como as islam, estremiam a equilíbrio para ser uniforme. Todo mundo está em coran na árabe. Todos os dois um xariadismo e uma mesma forma de reclamar. E isso não é apenas a islam. A cristiança é diferente. O que é capaz de estabelecer a cultura, a forma de estabelecer as diferentes formas. A mesma coisa, a evangélios e bíbliais têm diferentes formas de expressão. Lembrem, que nós citamos sobre isso, e Ierusalém, e a igreja, 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 e a igreja. E assim, para que, para crescente, para crescente e obedecer materialidade, a igreja devem se organizar e desenvolver sua própria sustentabilidade em suas próprias recursos. Então, a igreja, a capacidade de comunidade ao mesmo tempo, depende da sua capacidade de encontrar e desenvolver seus recursos. A igreja não vai fazer isso, não vai para queostas, nem só as formes, ou como as cor saídas. E as uma igreja, a uma igreja, a maioridade de comunidade de comunidade para que o agreja seja utilizada. A gente vai falar sobre seis principais factores 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 A gente vai falar sobre seis principais 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 Gero backward A gente vai falar sobre seis principais Mas como a máquina se avessou, você vai continuar com a bicicleta? Não. Você deve ter tross, e ela irá em cima, certo? Agora, se você não irá em cima, você vai continuar com a bicicleta tross, você vai continuar com a bicicleta. Depois ela se avessou, se torna, se torna, se torna, se torna. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso? Em uma situação, claro, que há um problema com a bicicleta com a bicicleta. Gênero barachlida ou algo mais, enfim, deve remontá-lo. Porque a máquina deve ser uma. Sim, ela pode ser uma. Sim, ela pode ser um problema. Mas, então, é assim. E assim, na inicial etapa de associação, nós devemos ter uma bicicleta com a bicicleta, uma missão, uma financeira, uma organização. Ela deve ser apenas levada a cicleta em movimento, dar um impulso, mas depois ele deve trabalhar com a bíblia com a bíblia, usando seu próprio recurso. E o que, se ele é muito ограничido, você vai ter? A, talvez, não muito. Talvez, você não precisa tanto quanto, como você pensou. Talvez, talvez, você não precisa de acordo com o trabalho. Eu acho que Deus dá para o trabalho tanto, como é necessário para o trabalho, para que ela cresça e mnogela. Bedos também rosa, согласитесь. Então, por favor, não pode não ter o plod, mesmo em escritas, não ter o plod. Glamo, não ter o destino. Você pode ir no YouTube, e você pode encontrar esse vídeo na canal YouTube, então assistir esse vídeo aqui nós não vamos. Eu vou dizer, que é um Volkswagen Touareg. E, acredito ou não, isso é 747, isso é Boeing 747. Então, acredito, 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 não, mas esse Touareg se aproximou-se, e ele se aproximou-se para o avião. Mas, представьте, isso é incrível. Não é isso incrível? Agora, como você acha, por quanto tempo Boeing vai avessar? Nós podemos não ser muito gostoso do Volkswagen, mas até o fim do dia, isso não vai acontecer. Sabe? E, às vezes, eu acho que às vezes, as igrejas ajudam-se com um entusiasmo, que não vai avessar o avião, e ele não vai avessar o avião. seu seu objetivo... é o nosso movimento, que é esse movimento? Mais ou mais ou mais, Boeing deve включar os seus seus movimentos. E então ele vai poder subir a luz. E assim devemos pensar em nós. Como é o nosso próprio recurso? O que Deus colocou esses caros? O que Deus colocou nos nossos corpos, para que nós fazemos um movimento, capaz de trabalhar em seu próprio movimento? вряд ли кому-то захочется постоянно быть подключенным к системе жизнеобеспечения, правда? а ведь именно такие церкви мы порой создаем хилые, зависимые и потому нередко проникнутые жалостью к себе бедные мы, лишенные всего самого необходимого вот было бы у нас то и другое так мы представляемся себе инвалидами, не способными обходиться без посторонней помощи иногда она, безусловно, нужна например, в периоды кризиса но пусть эта помощь будет временной надо стремиться создавать здоровые церкви способные функционировать самостоятельно ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария застанавливаться в поисковом герой герой Obrigado.